Música Mais um movimento fofó O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um passo que a gente chama de triângulo Traz a dama de lado, deixa a dama de lado Leva a dama para o outro Falta para a dama E acaba bem simples De novo, como a gente faz isso? A gente vem para trás e deixa a dama de lado Aqui, a gente leio Vou a dama para a esquerda Três passos Aqui é bom, tanto o cavaleiro quanto o dama Marcar essa pausa Subindo a perna A gente vai tentar o ritmo aqui Daqui a gente sai um pouco do que o fofó Daqui a gente volta Um, dois, três Marca de novo lá A gente pode repetir isso várias vezes Daqui a gente sai da base E acabou De novo, fez base Faz a dama Fez o triângulo Fez para o outro lado Volta E acaba Ok? Amém Tchau 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 E aí Mais um movimento de chamamento A gente vai fazer aqui Dentro da base Vai fazer arquivos Vai fazer a boa chamada de chovelha E aí Vai ficar numa ponte Vai ser com uma calma E acaba Como faz tudo isso? Primeira coisa Esse giro É quando as duas vão Gira a dama sem soltar Na volta A gente vai voltar Levantando a mão direita por baixo Fazendo uma ponte Continuando esse giro Daqui A gente vai fazer um giro A gente vai fazer um giro E vai travar a dama E daqui Abre De novo Mais uma vez Pensa Pensa base Pensa abertura Pensa com unido Tape uma dama Pensa gira Abre Gil E acaba OK? Obrigado.